Os criminosos e o cibernético, se fosse hoje uma nação, ela seria a segunda potência econômica do planeta. E o GSI era uma instituição muito bolsonarizada, né? Ali um legado, então, do antecessor, o general Heleno, ligado ao, então, o presidente Jair Bolsonaro. E ainda durante a transição, pessoas próximas da, então, primeira-dana Janja, do próprio presidente Lula, falavam dessa desconfiança. E isso acabou aumentando no dia 8 de janeiro. Como vocês têm feito um trabalho institucional dentro, junto aos militares, para trazer mais segurança e diminuir essa desconfiança do presidente Lula nessa segurança híbrida, inclusive com esses próprios militares? Eu acho que nós temos feito um trabalho continuado, como nós sempre fizemos. Bastava quebrar o vidro para ter um acesso fácil aqui ao Palavra do Planalto. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política Olá pra você que nos acompanha aqui no Café com Política, em todas as plataformas do portal O Tempo. Eu sou Ferencine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília. Hoje estou acompanhado de Manuel Marçal, repórter que acompanha o dia-a-dia aqui no Palácio do Planalto, que é onde a gente está para entrevistar o general Amaro, que é o ministro-chefe aí do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o famoso GSI. Ministro, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de poder transmitir aí algumas informações relacionadas ao Gabinete de Segurança Institucional. Prazer em recebê-los aqui. Obrigada. Ministro, eu já queria começar pedindo para o senhor fazer um balanço, porque faz pouco mais de oito meses que o senhor está no cargo, né, que está na chefia do GSI, e o senhor passou para a transição logo depois ali, em abril, que foi quando ainda estava muito em alta os assuntos relacionados ao dia oito de janeiro, né. Queria que o senhor fizesse um balanço de lá pra cá, como que tem sido. Bom, eu assumi a chefia do Gabinete de Segurança Institucional há cerca de oito meses, como você já colocou. E, num primeiro momento, nós procuramos ajustar a própria estrutura do Gabinete de Segurança Institucional para dar resposta, não apenas aos incidentes passados, mas a prepará-lo de maneira mais adequada para as suas competências e atribuições que estão definidas em várias leis e decretos, né. Nós alteramos estruturas, focando bastante a própria segurança, que foi onde nós tivemos o problema que se caracterizou ao longo do ano passado, né, dando foco, retirando dela algumas áreas e atribuições, deslocando para outras secretarias, de forma que ela ficasse, a Secretaria de Segurança Presidencial, focada somente nessa atividade de fim da secretaria, né. Procuramos também organizar melhor as outras secretarias aqui, colocando o Departamento de Coordenação de Eventos de Viagem e Transporte Aéreo, sob a coordenação, sob a chefia de um brigadeiro, que é quem mais entende dessa área, né. Também nós temos aqui outras áreas muito importantes, que não apenas a segurança, nós temos a coordenação do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, também do Programa Nuclear Brasileiro, são áreas que são pouco conhecidas, né. Nós comemoramos no dia 1º de dezembro de 2023 a existência do GSI de 85 anos e procuramos imprimir um livreto informativo também, mostrando essas áreas que são muito importantes, que são pouco conhecidas, especialmente para os jornalistas, né, de forma que eles possam também focar essas áreas, como vocês certamente irão abordar no dia de hoje aqui, a área cibernética, né. Nós temos aqui também hoje uma Secretaria Segurança de Informação e Cibernética, é uma demanda que a gente vê que vem crescendo, que haja uma organização, uma consolidação das melhores práticas nessa área, tanto no nível governamental, mas quanto também em apoio à área privada, né. Então, é uma demanda forte nesse sentido. Então, são essas as iniciativas, procurando também em termos de estrutura, adequar a estrutura aqui do Palácio do Planalto para responder melhor a essas possibilidades, as ameaças que possam haver às estruturas, como aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Então, tem várias medidas sendo tomadas, como a ampliação do número de câmeras aqui do Palácio e nas outras instalações presidenciais, a blindagem dos vírus aqui do piso-terre e outras iniciativas certamente vão reforçar a segurança dessas instalações. General, eu vou aproveitar que o senhor já entrou nesse assunto, né, da questão da cibersegurança, um dos pontos de destaque do GSI esse ano é a questão da própria cibersegurança, né, recentemente a gente teve um ataque ao perfil das redes sociais da própria primeira-dama, da própria SECOM, então é um assunto que está em alta. Então, aproveitando esse tema, eu queria que você pudesse explicar um pouco para a gente, né, o que seria a política nacional de segurança cibernética instituída recentemente? A política foi instituída no finalzinho do ano passado, em 2023, por meio de um decreto que, como você disse, estabelece a política nacional de cibersegurança, né. Essa política, ela estabelece o embasamento para orientar tanto a área pública, né, a área do governo, mas também orientando outras iniciativas na área privada de forma a ampliar, melhorar a resiliência, a proteção na área cibernética, estabelecendo os princípios reguladores dessa política, dessa orientação, os objetivos da política e, especialmente, criando instrumentos como o Comitê Nacional de Cibersegurança, que tem representantes de vários ministérios, os mais envolvidos com essa temática e também representantes da área privada, né, área acadêmica, outras instituições da parte empresarial cibernética, na área de cibernética e representações da própria comunidade. Por que isso se faz necessário? Quais são os riscos, quais são as ameaças que o país enfrenta recentemente em relação a isso, tanto o próprio governo federal quanto a própria iniciativa privada? Bom, como a gente está dizendo, essa política, ela traz esses princípios e objetivos e ali está aumentar a resiliência cibernética, é melhorar a sua proteção, inclusive educando, né, trabalhando na área de educação. Desde o iniciozinho, as crianças têm que aprender a se proteger nessa área, então tem várias pautas ali que estão sendo orientadas por meio dessa política. Os crimes cibernéticos são os mais diversos, né, tem esses ataques cibernéticos, quer dizer, a maior parte deles visa a obtenção de lucro, né, e várias estimativas de empresas importantes que trabalham focadas nessa área, elas apontam que o crime cibernético, os criminosos cibernéticos, se fossem hoje uma nação, ela seria a segunda potência econômica do planeta, né, e apontam, assim, para prejuízos na ordem de 14% do produto interno bruto dos países. Então, são cifras astronômicas e inacreditáveis, e isso tem que ser, de alguma forma, reduzido, né, e a política busca justamente isso, aumentar a proteção cibernética, a resiliência, para que esses ataques não tenham sucesso com tanta facilidade. Quando a gente fala de ataques a perfis no X, o antigo Twitter, é o que mais se fala, né, de ataques hackers e tudo. Isso a gente pode dizer que é só uma ponta do iceberg? Exatamente, uma ponta do iceberg. Porque ele, essa temática ainda hoje é pouco conhecida da população em geral, né, e os prejuízos financeiros são muitos, às vezes os prejuízos reputacionais também. Pessoas são prejudicadas na sua reputação, em face, como resultado desses crimes cibernéticos também. E a gente não pode confundir muito as coisas, tem crimes que são crimes comuns cometidos por meio digital, né, a calúnia, a difamação, essas coisas todas assim. E o crime cibernético é o uso do meio digital para cometer esse outro tipo de crime, usando o anonimato, essas coisas assim. Isso pode comprometer, de certa forma, o que a gente chama de soberania nacional? É possível saber de onde vem a maioria dos ataques? Como que está isso? Os esforços são nesse sentido também, né. Procura-se bloquear o ataque cibernético de onde quer que ele venha. Pode ser criminosos nacionais ou internacionais, né, já que o espaço cibernético, ele permeia todas as fronteiras, né, não tem fronteiras para ele. Basta estar conectado em alguma coisa na internet, aí que você está exposto para o mundo. O Brato, o senhor consegue dar, assim, uma espécie de nota de segurança de como é que nós estamos nesse sentido? É uma discussão, está muito incipiente, o Brasil está avançado nessa discussão, né, o GSI, ainda na gestão do senhor, vocês fizeram vários acordos de cooperação. Como é que está isso? O país está vulnerável? As instituições públicas de infraestrutura, agências de hidrelétrica, o próprio setor nuclear, está vulnerável ou está sujeito? Tem que... o país, certamente, todos os países são vulneráveis, alguns mais, outros menos. Existem estudos no sentido de determinar o índice de maturidade de resiliência cibernética. O país está no nível, pode-se dizer, o nível intermediário, o nível de maturidade na área de segurança cibernética. Nós temos que aprimorar, né, certamente há muito espaço aí para melhoria na área cibernética. E também internamente as instituições, tanto do nível governamental quanto privado, tem diversas situações diferentes. Tem áreas que são mais resilientes, a área bancária, por exemplo, por questões óbvias, né, eles têm que se proteger de uma forma muito severa ali, porque os prejuízos podem ser imensos se não fosse dessa forma, e outras áreas que têm uma resiliência menor. A preocupação que nós temos também é na área de infraestruturas críticas, né, uma, por exemplo, energia elétrica, né, quando cai energia elétrica no país, no setor, como aconteceu recentemente, não foi ataque cibernético, porque eu digo essa passagem, mas tem repercussões enormes em outras áreas de infraestruturas críticas, transporte aérico, a gente viu que, né, que deu uma parada no transporte aéreo, hospitais que são prejudicados por falta de energia elétrica, que pode, é uma infraestrutura crítica que tem muita redundância, tem muita repercussão nas outras áreas. Vários outros exemplos poderiam ser levantados aqui. Agora, no dia 12, agora o senhor assinou os editais de convocação para a seleção da composição do Comitê Nacional de Cibersegurança, né, ao mesmo tempo também se fala sobre a criação da Agência Nacional de Cibersegurança. Eu queria que o senhor explicasse, né, sobre esses dois pontos e no sentido, o que de fato, como que essa agência, como que esse comitê também podem contribuir para, de fato, essa questão da cibersegurança realmente ter algo de fato no dia a dia, né, realmente gerar resultados? Como que é isso? Esse comitê, vamos dizer assim, é um dos instrumentos estabelecidos na Política Nacional de Cibersegurança, envolvendo, ele vai ter representantes de vários ministérios, do Banco Central, da Agência Nacional de Telecomunicações, de vários órgãos públicos e também da área privada, na parte da academia, das empresas que trabalham nessa área de segurança cibernética. E esse comitê, ele é um instrumento que nós temos para estudar a evolução da própria, a implementação e a evolução da própria Política Nacional de Cibersegurança, o estabelecimento de uma estratégia nacional de cibersegurança e o plano que vai decorrer dessa estratégia. Então, vai trabalhar bastante esse comitê, são pessoas, certamente, que têm especialização nessa área, que serão indicadas. E o que se busca é isso, é aumentar a resiliência por meio. Esse comitê vai trabalhar por reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, para, além de ter essas tarefas já definidas, tudo aquilo que nós entendermos que será importante discutir, a inteligência artificial, por exemplo, na cibersegurança, esses problemas todos serão colocados para o estudo e a elaboração de propostas para a melhoria e a solução desses problemas. E a agência, como que entra nesse sentido? Pois é, a agência, ela tem que ser obrigatoriamente proposta por um projeto de lei. Esse comitê nacional de cibersegurança vai receber uma minuta que já vem sendo trabalhada internamente e vai, certamente, aprimorar essa proposta que, no tempo certo, no tempo oportuno, no momento adequado, o governo vai encaminhar para a discussão no Congresso Nacional de forma a ter essa possibilidade de uma agência, na forma que esse comitê entender também que seja a melhor solução para o problema. O senhor, quem comanda o comitê, vamos falar assim, o senhor tem um plano, por exemplo, de quando vocês querem apresentar já um estudo, coisas de você que ainda está na chamada, na parte de a convocação, mas o senhor já estabeleceu um cronograma assim? Bom, a gente pretende que o comitê, ele esteja estabelecido, tem uma composição inicial que está definida na própria política, que é a composição inicial, em seguida, com a composição definitiva, esse comitê vai, à primeira medida, ele aprovar o próprio regimento interno para o funcionamento do comitê. E, posteriormente, a medida também que seria na área, não mais na área de atividade meio do comitê, mas na atividade, enfim, é estudar essa política melhor, a proposta do projeto de lei da criação dessa entidade, vamos chamar assim, de Agência Nacional de Cibersegurança, no formato que pode ser muito aprimorado ainda por esse comitê. Queria entrar numa outra temática aqui com o senhor, ligada à própria segurança, a ABIN foi transferida do GSI para a Casa Civil, e o senhor disse que a agência permanecerá onde ela está até segunda ordem. Tem algum indicativo de que isso vai mudar? Não há nenhum indicativo de que isso vai mudar. O que eu digo aqui desde o primeiro dia, no dia 4 de maio de 2023, é que a ABIN foi colocada, foi deslocada para a Casa Civil da Presidente da República, onde se encontra hoje. E o que importa muito para o GSI é que continue havendo um fluxo contínuo de conhecimentos necessários. Conhecimentos são os produtos da atividade de inteligência, desses conhecimentos, informações que são necessários para o desenvolvimento das competências e atribuições do Gabinete Segurança Institucional. Estando aqui ou estando lá, é importante que permaneça, que exista esse fluxo de conhecimentos para que nós possamos nos desempenhar completamente das nossas atribuições. Hoje existe isso em fluxo? Existe. Algumas coisas são por demanda, outras coisas são contínuas. As informações, os conhecimentos são contínuos. É isso que é importante. Queria entrar um pouco na questão da própria da segurança do presidente. Desde novembro do ano passado, a PF passou a atuar oficialmente na segurança do presidente da república e essa atividade antes era competência somente do GSI. Hoje, essa segurança está funcionando efetivamente de modo híbrido? Olha, de certa forma, sim, porque a primeira-dama tem a segurança oferecida, desempenhada pela Polícia Federal. Toda a segurança da primeira-dama está sob encargo da Polícia Federal. O presidente da república, o vice-presidente e outros familiares estão sob responsabilidade da segurança dessas pessoas com o gabinete de segurança institucional. Essa é a forma híbrida que se falou inicialmente e que foi adotada. Hoje, na comitiva do presidente, não conta com agentes da PF? Não explicitamente, vamos dizer assim, fazendo segurança do presidente. Eles têm a finalidade de polícia judiciária e, por isso, acompanham para o esclarecimento de algumas atividades ou anteriores à presença do presidente ou posteriores de ameaças pela internet ou qualquer outra situação para apurar e resolver essa problemática de ameaças e não exatamente fazendo aquela segurança aproximada ou a segurança afastada do presidente, mas cuidando como polícia federal, judiciária, dessa questão de segurança também. General Amaro, ainda durante a transição se falava que o GSI era uma instituição muito bolsonarizada, ali um legado então do antecessor general Heleno ligado ao então presidente Jair Bolsonaro e ainda durante a transição, pessoas próximas da então primeira-dama Janja, do próprio presidente Lula falavam dessa desconfiança e isso acabou aumentando no dia 8 de janeiro. Como é que vocês têm feito um trabalho institucional junto aos militares para trazer mais segurança e diminuir essa desconfiança do presidente Lula nessa segurança híbrida, inclusive com esses próprios militares? Eu recebi aqui, como você sabe, eu já falei, no dia 4 de maio de 2023, já havia decorrido um período após 8 de janeiro. O general que estava aqui anteriormente já gostava de que era uma pessoa também de total confiança do presidente, o que também contribuiu para decorrer de um certo prazo e melhorar essa confiança no gabinete de segurança institucional, já que ele colocou aqui uma pessoa da sua própria confiança. E com esse tempo, depois que eu cheguei falando exatamente no período que eu estou aqui mais especificamente, eu acho que nós temos feito um trabalho continuado como nós sempre fizemos no gabinete de segurança institucional, havia servido aqui 3 vezes anteriormente e eu acho que é só um trabalho continuado, sério, eficaz, eficiente que vai eliminar qualquer possibilidade de desconfiança que possa persistir, perdurar em relação ao gabinete de segurança institucional. É um trabalho que, como eu disse, aqui de 85 anos, não é de alguns dias ou de alguns meses, são 85 anos que o GSI vem fazendo esse trabalho com diferentes denominações, ou casa militar, ou gabinete militar, mas com o mesmo rol, vamos dizer assim, de atribuições, uma hora com algumas sendo incluídas, outras atribuições retiradas ao longo desse tempo, mas eu acho que esse trabalho continuado, persistente, sério, profissional, é que traz essa confiança, ou trará, restabelecerá a completa confiança neste órgão da Presidente da República. O senhor até falou sobre isso de competências e tudo, e naquela, principalmente no ano passado, ficou muito em discussão, né, competência do GSI, competência da PF, tudo isso, foi até chamado de queda de braço, como que está a relação hoje em relação ao GSI, a PF, com o próprio chefe da PF também, o André Rodrigues, está pacificado, está uma questão tranquila, qual que é a relação? Olha, eu nunca vi desta forma como vários órgãos de imprensa colocaram, de queda de braço, as competências de um órgão da Presidência da República, de um Ministério, elas estão estabelecidas num acaboço legal, numa legislação, que regula as atribuições do GSI, a Lei 14.600, é uma lei que estabelece, não sou eu, não é da minha vontade, e existe um decreto também que define a estrutura regimental do gamete e o institucional. Esta lei, este decreto e outros outros decretos é que regulam o que nós fazemos ou deixemos de fazer. Aqui, tem que consultar a legislação para ver quais são as competências de cada órgão. Está muito clara na legislação, tanto na lei como no decreto da estrutura regimental aqui do GSI, vocês podem depois consultar até no livretinho que foi produzido ali, qual é a competência de um órgão e de outro. O GSI é um órgão da Presidência da República ou são as competências definidas em lei e no decreto da estrutura regimental. Não tem conflito, basta que nós cumpramos aquilo que está estabelecido na lei e no decreto presidencial. E até falando sobre essa questão de lei e tudo, a APF é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como que você avalia a chegada do Ricardo Lewandowski agora na... Não me cabe avaliar uma escolha feita pelo presidente. Eu acho que é muito bem-vindo o ministro assumindo a função de ministro da Justiça e logicamente teremos o melhor relacionamento com o ministro Lewandowski também na Ministério da Justiça como já tínhamos com o ministro Flávio Dino. E aproveitando que o senhor falou sobre a questão da segurança do prédio do Palácio do Planalto, queria saber o senhor que mudanças que tiveram desde que o senhor chegou para cá aqui em relação à segurança do prédio do Palácio do Planalto. Então, já antecipei um pouco aqui. Uma medida que nós vimos como necessária, tendo em vista que aconteceu no dia 8 de janeiro, seria o reforço das estruturas de forma a ter uma barreira para essa possibilidade de ingresso no Palácio por qualquer que seja o lado aqui, bastava quebrar o vidro para ter um acesso fácil aqui ao Palácio do Planalto. Então, iniciamos essa medida aí, já está em fase bem avançada de processo de aprovação pelos fãs depois de licitação de blindagem desses vidros do piso terra do Palácio do Planalto. É uma das medidas. E tem outras medidas que também já vinham sendo processadas no sentido de melhorar a vigilância do Palácio com o aumento do número de câmeras. Não apenas do Palácio do Planalto, mas de todas as instalações de apoio também do Palácio, lá na área de transporte, na área da própria segurança presidencial, aqui no pavilhão de metas e nas outras instalações presidenciais, lá na Granja do Torto. Todas as instalações têm previsão de ampliação do número de câmeras. Dando essa possibilidade e não apenas da própria câmeras, mas também do tempo de permanência das imagens gravadas. Vocês viram aí as discussões? Essas imagens ficavam gravadas somente por 13 dias. Após isso, o sistema vai gravando, sobrepondo imagens e, logicamente, eliminando as imagens anteriores, impedindo a visão posteriormente das imagens anteriores. A recuperação. Esse tempo de gravação vai ser ampliado para 60 dias, não mais 13 dias, com um grande número de câmeras sendo acrescentadas às existentes aqui no Palácio e nas outras áreas. São algumas das medidas. E outra coisa também, especialmente na área do emprego das tropas empregadas aqui. Nós tínhamos o reforço menor que se pedia, que era um pelotão, no caso daquelas manifestações mais pacíficas, vamos dizer, como não tinha nenhum sinal de alguma agressividade. Chamava-se o reforço que já estava preparado lá nos quartéis do Exército para virem para cá um pelotão. Um pelotão seria cerca de 35, 36 homens. Hoje, o reforço mínimo que virá para cá em caso de manifestação será de uma companhia, ou seja, 120 homens. Ou seja, são procedimentos que também estão sendo alterados junto ao comando militar do Planalto, a própria Secretaria de Segurança Pública. Então, os cuidados foram aumentados, a atenção foi aumentada. Também criamos uma coordenação geral aqui de análise de risco que tem mais pessoas trabalhando nela para poder verificar e acompanhar essas manifestações, o deslocamento de ônibus aqui para a região do Distrito Federal. Mas há riscos e ameaças ou é só uma questão de protocolo e de prevenção? De prevenção. É uma coordenação geral de análise de risco e apoio de polícia. Esses contatos mais azeitados com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar do Distrito Federal. É buscar esse... Isso tem feito. Aconteceu agora no dia 8 de janeiro de 24. Apesar de não haver ameaça, realmente não havia nenhum sinal de impossibilidade. Nenhuma coisa mais indicativa que poderia haver uma manifestação. Mas exatamente a prevenção, esse cuidado maior na prevenção, uma precaução. Se mobilizou um efetivo grande para aquele dia 8 de janeiro recente aqui, mais recente. Falando em dia 8 de janeiro, passado pouco mais de um ano, teve a conclusão da CPMI no Congresso Nacional, teve o avanço de investigação da PF, decisões também do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o senhor já tinha dito que o GSI não tem culpa por omissões. queria saber se de lá para cá alguma coisa mudou. O GSI fez alguma avaliação interna, coisa do tipo? Esse processo está sendo conduzido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Lá que serão tomadas as decisões judiciais a respeito dos procedimentos objetivos ou subjetivos de todos que participaram ou deixaram de participar por alguma razão ou de atuar no dia 8 de janeiro de 1923. Acho que lá é o foro adequado realmente para que essas coisas sejam investigadas e sancionadas se for o caso. O ministro da Defesa, José Múcio, ele tinha como uma das missões aproximar o presidente Lula das Forças Armadas e tudo. O senhor, chefe do Estado Maior do Exército, tem uma longa carreira militar. Queria saber se o senhor acha que isso conseguiu ser feito. A gente viu recentemente o presidente em algumas agendas também, fazendo gestos aos militares. Como que está isso? Você acha que conseguiu aproximar mais o presidente Lula das Forças Armadas? Eu acho que o ministro José Múcio, o ministro da Defesa, ele faz um trabalho brilhante lá, especialmente pela característica própria do ministro Múcio, a afabilidade, a facilidade de trânsito em todas as áreas. Então, acho que ele fez um trabalho espetacular lá com o ministro da Defesa, está fazendo. espero que permaneça, continue fazendo esse trabalho. E há um reconhecimento, certamente, das três forças, da Marinha, do Exército, Aeronáutica, o trabalho que o ministro Múcio vem fazendo. Acho que há uma... tem muita facilidade, muito respeitado também pelos comandantes e pelas forças. Eu tenho também grande admiração pelo ministro Múcio, espero que ele continue, porque ele contribui muito para essa tranquilidade que está se obtendo em relação ao trabalho das forças, que é um trabalho também secular. As forças também não existem há um ano, três ou quatro anos, não existem há séculos. então elas têm um passado e têm certamente um futuro que tem que ser muito bem trabalhado. O presidente Lula sempre fala de 2026, agora só faltam quatro anos, agora só faltam três anos. Como é que o senhor, general Amaro, quer chegar em 2026, no último ano do terceiro mandato do presidente Lula? Qual é o legado desse trabalho? O que você pretende cumprir de meta até lá? Olha, eu acho que o trabalho aqui do GSI não é um trabalho imediato, né? Eu acho que as coisas elas são construídas e são transferidas de uma gestão para outra. Eu acho que dessa forma que a gente vê. A gente deve procurar fazer evoluir essas temáticas que dependem do GSI. Nesse momento aqui o nosso foco é fazer avançar essa política nacional de cibersegurança. Nós pretendemos também propor uma política nacional de fronteiras que já vem sendo trabalhada, não é de agora, já vem sendo trabalhada, ela está sendo amadurecida já há bastante tempo e dá assim um cabal desempenho das nossas atribuições. Trazer alguma contribuição que não seja somente para esse período aqui, mas que tenha uma projeção para o futuro e contribua de alguma forma para melhorar o GSI, mas as suas, não apenas o GSI, mas possa contribuir de alguma forma com a nação brasileira. diversos setores na área nuclear, na área espacial, na área cibernética, são áreas de interesse da sociedade, o GSI pode dar alguma contribuição nessas temáticas. Aproveitando, quando o senhor fala de nuclear, quais são as ações principais para o sistema de proteção nuclear do país? Bom, na área nuclear, como eu disse, o papel do GSI é de coordenação de um comitê de desenvolvimento do programa nuclear brasileiro. além de algumas atribuições que ele tem também nesse sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. É uma coordenação também feita pelo GSI, mas é no nível mais elevado, não é executivo, é de botar a mão na massa a nível de coordenação, de estabelecimento de medidas, de sincronização de atividades, por meio também de trabalhos de grupos temáticos. Esses trabalhos estão sendo realizados, algumas contribuições já aconteceram no ano passado. E na área nuclear, nós certamente vamos procurar trabalhar no sentido de ter um programa nuclear brasileiro mais bem definido. A gente, já percorrendo essas áreas, a gente tem conversado, recebido visitas, visitado também as áreas de indústria nuclear do Brasil, visitei a central nuclear lá de Angra, visitei o projeto da Marinha lá em Aramar, então tem acompanhado. e nosso interesse é poder dar uma sincronizada no programa nuclear brasileiro que envolve vários ministérios, vários órgãos, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tem muitas iniciativas importantes nessa área, procurar trabalhar. E é o papel desse comitê, o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que reúne também, como o próprio Comitê de Cibersegurança, reúne os ministérios, outras áreas, reuniões ordinárias e extraordinárias para discutir a temática, várias áreas de interesse. Perfeito. É azeitar, assim, dar um sincronismo nas iniciativas e que todos se conheçam também, isso ajuda muito a evolução do programa. General, para terminar mesmo, só queria falar de uma questão política porque o senhor tinha criticado aquela PEC que tira, para tirar militares da ativa, da política, essa PEC chegou a avançar na CCJ do Senado. Queria saber, o senhor, se você tem feito, conversado com os articuladores políticos do governo aqui no Palácio do Planalto para tratar dessa proposta. Não, eu não tenho nenhuma interferência nessa proposta, não é realmente a minha área, eu fui perguntado aqui, eu nem, num momento, eu nem me veio à cabeça que aquilo já havia sido discutido nos setores apropriados, com a Ministra de Defesa, com as Forças Armadas, com o Congresso, com o governo, e expus uma posição, mas eu não tenho nenhuma contrariedade em relação àquela PEC. Aquela PEC, eu acho que tem um efeito, logicamente, de evitar que militares ali que possam se candidatar e não sendo eleitos possam retornar imediatamente, é que ela coloca uma restrição nessa possibilidade da candidatura, tem que se afastar do serviço ativo. Não vejo nenhum problema, acho que a repercussão disso não é tão grande, vamos dizer isso, porque não há um volume muito grande de pessoas ativas que se candidatam. Então, não tem nenhuma contrariedade em relação a essa PEC, nada, nada, nada. E não traz, também, eu tenho assim, a minha convicção que não traz nenhum prejuízo para as forças, nenhum prejuízo para as forças. Acho que a pessoa individualmente ali gostaria de ir e voltar, mas para as forças não traz, essa PEC não traz nenhum prejuízo. Perfeito. General, muito obrigada por ter nos recebido aqui pelo tempo. Eu que agradeço a atenção de vocês, aí o cuidado. Bom, e mais detalhes dessa entrevista, você também pode conferir em todas as nossas plataformas, canal no YouTube, nosso jornal impresso e, claro, também o tempo.com.br. E aí